Ah velho, pinta essa porra de branca, continua com a barba velho Não Fala um pouco Fala uma venteada aí cara Tá doendo ou não? Desculpa cara Não, é tesouro Mas você viu que o que eu tentei, tem um maluco que agarrou o pente, aí eu cortei e puxei com o outro pente Depois de um momento que simulava Pronto Para Dani Desculpa cara Pera Pronto Eu falei que ia começar mais, vai nem eu pagar mais cara Pronto Pronto Aperta aí Tô, te trouxer uma onda agora Tá foda morena Pronto 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 Agora Fodeu Vick 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 da jeito Vick, com certeza Deixa eu lá pegar Aqui aproveita e traz uma coisa pra comer Tá com uma forma olhando Mais cebola Mais cebola No olho agora No olho Foda Ele vai pegar no sino também Mais cebola Eu não quero mais cebola Não Eu não vou fazer isso com uma fake Mineiro Mineiro Fica na perna dele Vai ser um show Sincero Não é isso Mas ai O que é isso? Caramba Isso é arte? Eu não esqueci os caras de conhecer esse show que tá ficando bom Tá ótimo Valeu? Tá muito bom Tá gostoso Não, você tem que dar mais e não for um show Não Eu tô tentando segurar a porra da dor que eu senti Não precisa chorar mais ainda Não Filha da puta É cebola com o ponto Não Não Desculpa Isso tá no vídeo Foi mal, velho Foi mal, velho Isso, velho, quer deixar você chorando nesse vídeo Na frente da câmera Eu vou falar isso Ah, pera Eu não gosto de ver se tá rindo se tá chorando Ficou bom que tipo como não vai ter áudio então tá tipo suavezão ele só fica atuando e a gente falando merda, tá ligado? Tchau 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 Tchau